Boa noite, amigos. Boa noite, queridos companheiros da nossa casa, Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, que nesses momentos de evangelho, neste dia, possam estar conosco vibrando, estarmos juntos para estes momentos de evangelho em nossas vidas e também dentro, trazendo para os nossos lares a paz, a alegria e o carinho de Jesus para com todos nós. Que nesses momentos, né, que nós vamos fazer o evangelho que se sintam todos bem-vindos, amigos aqui que já nos comentários já estão entrando aqueles que conosco compartilham também na Casa Espírita, né, que são os passistas, que também já conosco nesses momentos já estão preparados, vibrando e é uma grande satisfação poder aqui estar para mais uma noite realizarmos este evangelho de Jesus. Então, para aqueles que estão iniciando hoje este processo de estar conosco nós faremos primeiro a prece inicial, depois faremos a leitura do texto do evangelho, depois os comentários, as reflexões e por último, e depois o passe, né, que é dado a distância e as vibrações e a prece para encerrar. Deve durar mais ou menos de meia hora a quarenta minutos e assim encerramos mais um dia de evangelho em nossas vidas. Então, vamos dar início, fazendo a prece que todos nós possamos nos colocar tranquilamente, podendo estar calmos, serenos, trazendo para si as vibrações, trazendo para si as vibrações salutares do Cristo, que envolve a todos com muito carinho, rogando esse Mestre querido, que em adentrando os nossos lares, cada um que possa ser atendido nas suas necessidades mais profundas, Senhor. quer seja do corpo físico, quer seja do corpo físico, quer seja morais e espirituais. E em se aproximando, Senhor, de onde estamos, que possamos sentir a presença sempre querida desses amigos abnegados que estão sempre conosco a nos guiar, a nos imantar de tanta luz. Jesus, obrigada pelo teu abraço acolhedor que nos envolve neste momento, que nós possamos nos entregar profundamente a ouvir, vibrar e refletir em mais uma lição do teu evangelho de luz em nossas vidas. Te rogamos, te rogamos, uma vez mais, Senhor, que esteja conosco neste momento, fervorosamente nos intuindo, para que possamos estar despertos para os ensinamentos que vamos receber. Que assim seja. Então, que nós possamos, neste momento, estarmos com um pensamento firme nesse evangelho tão sublime que é o evangelho de Jesus. Então, nós estamos hoje finalizando, né, o capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. E a lição que vamos ler hoje deste capítulo é Jeremias e os falsos profetas. Então, primeiro tem uma fala de Jesus e depois tem a explicação de Kardec. Como ambos são curtos, nós vamos ler os dois e depois vamos fazer os comentários necessários. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem a aqueles que me blasfemam, o Senhor o disse, Vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram, Não virá sobre vós o mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizaram a mentira e dizem, Sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois, se vos perguntar este povo ou o profeta ou o sacerdote dizendo, Qual é o peso do Senhor? E eles direis, Vós sois o peso, Porque eu vos hei de arrojar, Diz o Senhor. Este texto está em Jeremias, No capítulo 23, Versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Então vamos à explicação do amigo protetor. É Luiz, Espírito Protetor, Carlos Roura, 1861. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse, É a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época, os charlatães e os vaidosos abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, Predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus, E é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, Estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que estas palavras. Eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante, encontramos, Tenho ouvido o que disseram os profetas em meu nome, Que em meu nome profetizaram a mentira e dizem, Sonhei, tenho sonhado. Indicava, sim, um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, Porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, Ouviu os sábios conselhos do apóstolo João quando diz, Não creias em todos os espíritos, Mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis, Há também os que se comprasem em enganar, Quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, Os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisto, sem dúvida, Um dos maiores escolhos, Contra o qual muitos se chocam, Sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar, Senão com muita prudência. Aprendei, pois, Antes de tudo, A distinguir os bons dos maus espíritos, Para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Olha, Ele vem realmente para fechar esse capítulo, Durante o capítulo todinho, Ele vem nos alitando os espíritos, As falas de Kardec, As falas de Jesus, O quanto de cuidado nós temos que tomar Com relação ao que ouvimos e ao que falamos. Como provar que é de Deus? Quando nós enxergamos naquela fala uma lei divina. E eu tenho falado bastante, E assim, não eu falado de mim, Mas interpretado estas falas que a gente tem visto até agora, Que o que eles nos trazem, Nesse sentido, É que eu preciso me instruir, Eu preciso conhecer as leis divinas, A doutrina espírita, Porque nós estamos falando de espiritismo. Então, eu preciso conhecer a doutrina espírita, Para não me tornar um falso profeta. Não me envolver pela fascinação, Dos meus próprios pensamentos, Achando que eu estou profetizando, Que está saindo de mim, Porque não saiu de mim, Em que veio mensagens do Espírito de Luz. E nós sabemos que os Espíritos de Luz, Quando eles precisam passar uma mensagem, Para nós encarnados, Eles, Essa mensagem vem em diversas casas espíritas, Para diversos médios, Para que ela seja comprovadamente, Uma mensagem vinda do alto. E sempre uma mensagem, Ela é de esperança, É de confiança, É de fé, É de acolhimento, Nos impulsionando para sermos, E fazermos o melhor na nossa vida. Nunca uma mensagem é para dizer para nós, Faça isso, Ou faça aquilo. Nunca, Nenhum Espírito de Luz faz isso, Porque eles não podem interferir, No nosso livre-arbítrio. Eles não podem, Eles não interferem, Eles sabem que não devem, Porque nós, Se nós somos, Responsáveis pelas nossas escolhas, E nós vamos colher os frutos, E nós vamos colher os frutos, Os dores, De qualquer escolha que nós fizermos, E eles disserem para nós, Faça isso, Faça aquilo, Quem vai colher as flores, E quem vai colher o mal? A dor. Nós estamos jogando para o outro, Mesmo que seja um desencarnado, A responsabilidade da ação, E não é. Nós temos que nos responsabilizar por tudo aquilo que realizamos, Porque a reação é sempre para nós mesmos. Então, Nós podemos ouvir a palavra que, Vem do alto, Por qualquer médium que seja, Mas precisamos refletir, Nós precisamos traduzir, Para identificar as leis divinas. E assim, Muitas vezes, Nós mesmos, Querendo ajudar alguém, Podemos, Num momento, Falar alguma coisa que, Sabe, Só pela nossa cabeça, E nem foi nosso, De verdade, Mas, Pela influência de algum irmãozinho, Nós acabamos falando alguma coisa, Que podemos influenciar na vida do outro, Nas decisões do outro, E a gente precisa tomar muito cuidado, Com o que a gente fala, E como a gente fala, Por isso, Que eles falam, Que no evangelho todinho, Eles falam para nós, Amai-vos e instrui-vos, Instruir-nos para não cometer, Não só não cometer, De ser um falso profeta, Como também, Não achar, Que tudo que vem da espiritualidade, É de um espírito de luz, Que sabemos que somos nós desencarnados, Então, Nós não somos perfeitos, Então, Nós precisamos observar, Analisar, Não é criticar, É analisar, Porque o espírito que faz isso, Ele muitas vezes faz por uma brincadeira, Ele faz para se divertir, Ele não percebe muitas vezes, A noção daquela, Da intensidade, Daquela palavra que ele está trazendo, E muitas vezes, Ele nem, Sabe, Das consequências, Que ele vai, Vai, Vai vir para ele, E para aquele, Para o qual ele falou, E que tomou aquelas palavras, Como uma verdade, Ele quer se divertir, E não pensa, Nas consequências, De tudo isso, E também, Ele será responsabilizado, Por aquilo que ele fizer, Que leve alguém, Em alguma atitude, Um pouco mais drástica, Contra as leis, Próprias leis divinas, Então, Nós precisamos, Estar muito atentos, Com o que ouvimos, Com o que falamos, Com o que ouvimos, Nós temos que ter, Muito cuidado, Com o que falamos, Nós temos que ter, Um cuidado dobrado, Redobrado, Por quê? Porque, Eu estou, Influenciando as pessoas, Quando eu falo, De uma certa maneira, Quer queira, Quer não, Não, Eu estou falando, E vai fazer quem quer, Lógico, É sempre do livre-arbítrio, De cada um, Mas, Como, Está sendo, Essa minha influência, Sobre o outro, Às vezes é um familiar, Às vezes é um amigo, Né, Então, Nós temos que tomar, Muito cuidado, Com o que falamos, Muitas vezes, O silêncio, É o melhor remédio, Quando nós, Não temos o que falar, Não importa, Que vamos passar, Por pessoas, Ah, Não conhece, Ah, Não sabe, Ah, Não faz mal, Mas, É muito melhor, A gente pecar, Pelo silêncio, Do que pecar, Por uma palavra errada, Uma inverdade, Aí nós estamos nos complicando, E muito, Então, Nos instruir, Conhecer, Esse capítulo, Ele detalha, Muito fortemente, Tudo isto, De como perceber, Como observar, Como nos observar, Né, Quando estamos, Sendo esses falsos profetas, Porque quando nós desencarnarmos, Nós vamos continuar desse jeito, Sendo as mesmas pessoas, Porque é do espírito, Esse espírito, Sílvia, Né, Vai ser o mesmo, Quando eu desencarnar, Não tem novidade, Né, Então, O corpo vai ficar aqui, Mas, Tudo aquilo que eu adquiri, Tudo aquilo que eu fiz, De bom ou de ruim, Vão me acompanhar, E aí eu vou ser, Que tipo de espírito, Né, Erraticidade, Como eu vou poder auxiliar, Como, Eu quero ser um servidor do Cristo, Na espiritualidade, Sem conhecer, Os ensinamentos do Cristo, Sem conhecer as leis divinas, Sem, Trazer esse conhecimento, Para a minha vida, Para a minha intimidade, Para trabalhar dentro de mim, Esses sentimentos doentios, Que eu ainda trago, Que eu preciso transformar, Para ser, Não um profeta, Porque é uma palavra bastante forte, Nesse sentido, Mas que a gente possa ser um apóstolo do Cristo, Que também é forte, Que também é forte, Mas, Convivência, Assim, Como os apóstolos de Jesus, Aqueles doze, Puderam vivenciar, Tudo aquilo que aprenderam com Jesus, Nas suas vidas, Não foi fácil, Foi difícil para todos eles, Os testemunhos que tinham que passar naquela época, Eram muito mais complicados, Do que a gente tem que passar hoje, Eram morais, Mas muito físico também, E hoje, Os nossos testemunhos são morais, Graças a Deus, Não temos mais aquele negócio de matar, De cortar pedaço, Nada disso, De pendurar na cruz, Nada disso, Graças a Deus, Nós já vencemos tudo isso, Porém, Vencer a nós mesmos, Significa mudarmos, E nós, Que estamos nesse processo, De transformar esse planeta, Num mundo de regeneração, Que é apenas um momento transitório, Para um mundo de feliz, Nós ainda vamos passar por provas, Porque ainda temos necessidades, De trabalhar coisas, Que a gente não está dando conta ainda, Mas pelo menos o mal, Não irá existir, Não, Com esta, Frequência, E com esta, Com esta visão, Toda que a gente está tendo, Hoje em dia, Do mal, Que as pessoas fazem, Umas pelas outras, E estão fazendo para si próprias, E se comprasem com isso, Pior ainda, Então, Nós estamos no processo, E como é que nós estamos, Sendo esses discípulos, Porque hoje nós somos aprendizes deste mestre, Somos seus discípulos, Estamos aprendendo, Refletindo, Para poder vivenciar esses ensinamentos, E como eu estou me preparando para ser um apóstolo, Porque aquele que fala, Aquele que ensina, Como diz Emmanuel, No livro Fonte Viva, Ele diz que o apóstolo, É um educador de espírito, De almas, Olha a responsabilidade, Então, Na nossa vida, De encarnado, Ora nós somos discípulos, Porque somos aprendizes, E ora somos apóstolos, Porque ora estamos, Na condição de educador também, E o educador, Antes da fala, Do conhecimento da fala, Ele precisa ter a vivência, Daquilo que ele está falando, Principalmente, Sendo, De ordem, Moral, E isto, É o que a doutrina nos propõe, As mudanças morais, As mudanças de conduta, Hábitos, E as mudanças dos nossos sentimentos doentes, Por sentimentos nobres, Por amor, Indistintamente, E aqui, Ele encerra dizendo isso para nós, Aprendei, pois, Antes de tudo, A distinguir, Os bons dos maus espíritos, Para não vos tornar, De vós mesmos, Um falso profeta, Ouvir, Porque todos nós ouvimos, Nós temos, Todos, Todos nós temos a mediunidade da infissão, E a intuição nada mais é, Do que a voz dos espíritos nos falando, E nós precisamos saber, Distinguir, Para que não saiamos por aí, Dando um de falsos profetas, E muitas vezes, Dando passos na nossa vida, Que nos fazem, Cair, Num erro, Num erro maior, Então, Eu acho que com isso, Nós encerramos, Esse capítulo, Que nos trazem, Reflexões, Importantíssimas, Para a nossa vida pessoal, Para a nossa vida, Nos relacionamentos, Dentro do lar, Na nossa família, Para os nossos relacionamentos, Com as pessoas de fora, E principalmente, Com o nosso, Com os nossos pensamentos, Com a nossa intuição, Para que a gente não caia no erro, Portanto, Instruí-vos, Conheceis, A doutrina espírita, E a si própria, Porque eu me conhecendo, Eu vou saber, Cuidar, E saber, O que são pensamentos meus, E quando são pensamentos intuitivos, Nós precisamos, Tomar muito cuidado, Com relação a isso, Para não sermos, Falsos profetas, Muitas vezes, E nós mesmos, Então, Vamos, Neste momento, Passar para outra parte, Do nosso trabalho, Do evangelho, Que é o passe, A distância, Nós sabemos que o passe, É dado de onde nós estivermos, Porque o que é que chega em nós, São as nossas vibrações, Carreada das vibrações dos amigos espirituais, E os espíritos encarnados, Passistas, Eles são o transmissor, Dessas vibrações, E neste momento do passe, É importante que a gente não pense, Em ninguém, Eu vou estar direcionando, Nosso pensamento, A nossa vontade de receber, Mas não pense em ninguém, Depois nós vamos fazer as vibrações, E nas vibrações, Nós vamos poder, Pedir a Jesus, Pelos nossos entes queridos, Pelos nossos familiares, Amigos, E por toda esta humanidade, Então vamos, Os nossos passistas, Já estão a postos, E enquanto eu faço, O nosso recebimento, Nos preparando, Eles já vão, Trazendo o passe para todos nós, Então vamos fechar os olhos, Nos acomodar, O melhor possível, Quando estivermos, Estamos nos nossos lares, Temos que estar, Confortáveis, Tranquilos, Serenos, Com alegria, De podermos, De dentro dos nossos lares, Estamos recebendo, Toda esta luz, Do evangelho de Jesus, Em nossas vidas, E em nossos lares, Jesus, Jesus sempre nos disse, Que onde estivesse, Uma ou mais pessoas, Reunidas em seu nome, Ali ele estaria, E com certeza, Hoje está junto a nós, E nesses momentos, Em que nos estamos preparando, Para receber o passe, Vamos respirar profundamente, Vamos respirar profundamente, Vamos perceber neste momento, Chegando até nós, Vibrações salutares, Que por todo o nosso corpo, Percorre, Nos imantando de luz, De paz, De tranquilidade, Percebam, Percebam, As cores, Das vibrações, Que chegam, Percebam, Elas percorrerem, Por todo o corpo, Interna, E externamente, Nosso pensamento, Em nosso pensamento, Está a figura de Jesus, Este mestre, É tão amado, E querido, E mais uma vez, Sentimos Jesus, A força das vibrações, De amor, Que recebemos, Neste instante, Sentindo, Todo o nosso corpo, Envolvido, Por estas vibrações, Amorosas, Salutares, Que nós, Procuremos, Tranquilizar, Nossa respiração, Agradecendo, Por estes momentos, Em que recebemos, Tantas energias, Fortalecedoras, Agradecendo, Estes abnegados, Os irmãos, Que se dispuseram, A trazer para nós, A serem mensageiros, Destas vibrações, Aqui do alto, Então, Então, Jesus, Fortalecidos, Que estamos, Por tanta luz, Por tantas vibrações, Amorosas, Que recebemos, Nesses momentos, Nesses momentos, Entregamos, Para ti, Senhor, O melhor, De nossas vibrações, A mais pura, De todas elas, E que estas vibrações, Se unam a todas as, Vibrações, Desses momentos, Em prece, De todos nós, Que estamos, Realizando este evangelho, E ela, Vai se ampliando, À medida, Que encontra, Outras, Orações, Outras vibrações, E nós, Podemos ver, Quão coloridas, São essas vibrações, Amorosas, Que possamos, Perceber, Qual é a cor, Da minha vibração, Neste momento, E ela, Se mistura, A tantas outras, E vai se expandindo, Aonde encontrar, Orações, Este feixe, De luz, Se expande, Cada vez, Mais, E mais, E mais, E essas, Luzes, Todas, Misturadas, Se tornam, Tão, Vibrantes, E nesse meio, Nesse feixe de luz, Que envolve, Este planeta todo, Encontramos, Jesus, Recebendo, Toda esta, Carga de energia, E nós vamos colocar, Nesse centro, Nessas vibrações, Os nossos entes queridos, Que sabemos necessitados, Nesses momentos, De luz e de amparo, Vamos colocar, Os nossos amigos, Que passam, Pelos seus momentos, De testemunho, Quer sejam, Do corpo físico, Ou do espírito, E Jesus, Após atender, A cada um, Absorve, De nós, Toda a vibração, Que deixamos lá, E as transformam, Em chuvas de bênçãos, A se derramar, Por todo esse planeta, E onde, Estiveram, Encarnado, Desencarnado, Nesse orbe terrestre, Recebe, Esta chuva de bênçãos, Trazendo, Amparo, A consolo, A conchego, A consolação, A fé, A confiança, A força, A coragem, Para cada um, Segundo suas necessidades, E depois, E depois, De podermos, Servir, Na tua seara de amor, Nesses momentos, Te agradecemos, Imensamente, Por este, Banquete de luz, Que vivenciamos, Por este, Banquete de amor, Que nos renova, E nos fortalece, Para mais uma semana, De lutas, E de oportunidades, Benditas, De crescimento, E espiritual, Te agradecemos, Jesus, E te rogamos, Ainda mais uma vez, Que permaneça conosco, Porque tudo, Tudo que pudermos, Faremos para estar contigo também, Obrigada, Senhor, Obrigada, Deus, Obrigada, Amigos espirituais, Obrigada, Anjo da guarda, Amigo protetor, Guia espiritual, Que nos acompanha, E nos protege, Graças a Deus, Graças a Jesus, Por esta oportunidade de luz, Que assim seja, Muito obrigada, Amigos, Terminamos mais um evangelho, Nesta semana, Apesar que este evangelho, Está iniciando, Os evangelhos da semana, Sabendo que os evangelhos, Acontecem as terças, Quartas, Quintas e sábados, Sempre às 19 horas, E que nos outros dias, Segundas, 20, Quinta, Às 14 horas, Sextas, 19, E no domingo, Às 10 horas da manhã, Acontecem as nossas palestras, Então nós temos atividades, Todos os dias, Que são feitas pelas lives, Através das lives, Ficam disponíveis, Tanto na página do Facebook, Como também no Youtube, Então que todos possam se beneficiar, Das palavras de todos os companheiros, Que trazem a palavra de Jesus, Um consolo, Uma paz, E a alegria para as nossas vidas, Nesses momentos, Em que estamos acolhidos, Em nossos lares, Com os nossos entes queridos, Que a paz de Jesus, Reine entre nós, Nos nossos corações, Nos nossos lares, E em toda esta humanidade, Gratidão, Por este momento, Pelo convite de poder, Que está realizando este evangelho, E que a paz de Jesus, Seja conosco, Até a próxima semana, Se Deus assim o permitir, Obrigada amigos, Que através dos comentários, Vão também, Trazendo as suas vibrações, Para todos nós, Até a próxima, Um grande e forte abraço a todos, Um grande e forte abraço a todos, E sabe-lhe? Um grande e forte abraço a todos, A CIDADE NO BRASIL